Olá, brindas e brindas, tudo bom? Galera, hoje estou aqui no... Tá, e aí, Franzinha? Nada! Eu vou gravar hoje o meu dia, que tal? Legal! O que você tá fazendo? Eu tô passando creme no corpo. Ah! Tava que eu tomei banho. Ah, porque você... O pão e o creme manteiga. Quê? Porque passa manteiga no pão, entendeu? Tô boiando. E você tá fazendo o quê? Pegando a roupa pra tomar banho. Ah, entendeu. Porque depois tem que almoçar. E aí, tipo, o almoço é muito importante. Porque eu tô com fome. É claro. Entendi. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a vista que eu tenho daqui. Eu tô... Nossa senhora, eu não consigo nem falar. Olha só essa vista. Faleceu. É muito lindo. O que você tá fazendo? Eu? É. Hoje eu vou gravar meu dia. E o que nós vamos fazer? Meu dia. Então agora eu vou me arrumar porque eu também estou com fome. Então bora lá. Vocês estão entendendo o quanto que aquilo tá aliá bonito? Não. Olha só. Vamos lá de perto? Vamos lá de perto. Vem aqui, é um trator. Segura, segura, segura. Gente do céu, que que é isso? Não é preciso parar de gravar. Eu até parei de gravar sem querer. Tá, vamos lá. Eu vou andar. Vamos ver como que funciona. Só não sei se pode. Eu acho bom você não mexer. Tipo, só subir aí em cima tá bom. É, tem uma vez. Vai, ó. Vai que vem alguém. Gente, a nossa casa é aquela ali. Ali? Ali, é ali. Aquela ali. Isso é uma praia artificial. Mas agora eu vou virar aquelas escaladoras profissionais, entendeu? Escaladora profissional? Exato. Como assim? Lembrando que a gente tá indo almoçar, tá, Bianca? Não, sim. Tudo bem? Ó. O que você tá fazendo? Ô, Bi, sabe o que seria bom aqui? Cuidado. Sabe o que seria bom aqui? Meditar. Olha só, gente. Essa vista. Imagina sentar ali embaixo daquela sombrinha ali, ó. E meditar. Que paz. Vista pra quê, Bianca? Pro mar. Pro mar, Bianca. Pro rio. Uma hora depois... Vocês querem fazer uma foto? Topzera, bem crazy. Crazy. Também por quê? Eu sou o rei da céu. Nossa. Jesus. Agora tem que descer daqui. Por trás de uma grande foto tem... Uma super heroína. Ô, gente. Agora a gente vai fazer uma coisa mais crazy ainda. Agora a gente vai ser super heroína de verdade. A gente vai voar, tá? Eu tenho capa. Nossa, vai esborrachar no chão. 3, 2, 1... Vocês vão fazer slackline. Slackline. É, ela só fazer. A minha idade não permite. A Bi, ela é corajosa. Lembra da técnica? Mira num ponto. Ui, esse cara vai? Ô, mentira. Ela conseguiu dar um passo. Gente, gente, olha aqui, ó. Não, eu quero fazer igual aquelas pessoas. Que fica pulando. Agora, vamos fazer parecer que ela é a mestre do slackline. Modo, modo filme. Viram, né? What? Você mostrou o que eu aprendi a fazer? Pode. O vídeo é seu. É verdade. Preciso de ajuda só pra... O pé é desse tamanho da gata. Ó. Vai. Deixa eu passar. O que eu sabia? O cabelo na areia, Bianca. É pra você fazer um negócio muito bonito. Tra a areia nos olhos. Jogou a areia no olho da Nath. Alguém para, Bianca, por favor. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pera aí, pera aí. Obrigada. O vizinho cara de salame. Agora o friozinho, cara de salame. Mãe não tá fazendo a prova. Depois que ela terminar lá, a gente vai pra piscina. Olha lá, olha lá. As duas doidas. Um frio e elas estão indo aonde? Na piscina. Gente, aquela piscina é como se fosse uma banheira, sabe? Ela é tão coitinha. É aquecida e é fechada também. Muito bem lembrado. Por isso que eu tô deixando elas ir, porque senão eu não ia não. Gente, o que vocês não sabem é que aqui caiu a energia. Eu vou ter que entrar. Gente, eu tô muito frio. Eu duvido você ir com tudo. Repara, viu? Mentira, mentira. Eu não fui mesmo. Tô frio. Tô frio. Não vou não. Vai. Vocês não queriam ir? Agora vai. Vai, Bi. Eu tô com medo. Cadê a Bianquinha corajosa? Não deve estar mais frio do que ela lá no spa. Três, dois, um, vai. Para, moleque. Vai lá. Eu vou conseguir, gente. Prepare. Ó, viu? Meu pulo. Ó. Vai, mergulha. Tá frio. Tá frio assim, gente? Bom, é isso a entrada na piscina. Isso que não tem vento aqui, né, galera? Vai, vai. Você é corajosa. Vai, amiga. Ah, melhor. É, vocês têm que brincar. Têm que pular. Têm que pular. Ó, a Bianquinha sabe nadar. Já saíram? Não dá para ficar. Tá muito frio. Eu vou lá no sol, vamos? Ei. Vem cá, garoto. Gente, o cachorro do mato. Ah, foi embora. E agora? Foi embora. Acho que faz sentido. Olha só, gente. Não acredito. Uma parada para colocar o exercício em dia. Ih, vai para a gente. Quatro, cinco. Bom, agora estou pronta para ir jantar. E olha só o estilo da gata. Vigiaminha. Gente, ela colocou uma couturna. Couturna. De pijama. Colocou a minha blusa que está lá embaixo. O izin está ali para falar alguma coisa. Isso é o estilo do frio. Não precisa combinar nada. Não. Só precisa aguentar o frio. Não, as pessoas falam, né, que a gente no frio fica elegante. Mentira. Olha isso. Dá um girinho aí. Ah, gente, por favor. Olha o seu vestido. Isso aqui é estilo. Então é isso. O vídeo fica ficando por aqui. Fica, fica. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com todo mundo. Porque aqui só tem loucura. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Uh, fui. Tchau. 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 O que é isso?